Há quem acredite que o acaso é sempre improvável. Que é apenas uma possibilidade, uma constante procura, ou o destino planejado. Mas o acaso é a vida em movimento. São momentos inspiradores, são sorrisos coincidentes, encontros surpreendentes. E nessa hora, nesse instante, o inesperado se torna real. Música Música Serendipity Village, Embraete Música